E essa apaixonada No meio da conversa O caso terminando Um fala e o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre E o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada E não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha e se perfuma E aprova o amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado A mãe diz obrigado Coloca aquela roupa Que agrada seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E o amor de sobremesa É tudo outro A vida é diferente Solidão dá espaço A um pouco está vazente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Ao amor que estava ausente E olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história Show! A mesa Turma do Caranguejo A mesa turma do Caranguejo A mesa turma do Caranguejo A mesa turma da tua E o Türk A mesa turma do Caranguejo A mesa turma da brawl Pc